Bom dia Acordando agora 4h35 da manhã Último dia de trabalho Vamos filmar Como é meu dia de trabalho Agora Vamos lá Sempre assim Acorda Sempre assim Acorda Anderson Vigia noturno Guimar, tá meio escuro Não vai dar pra ver bosta nenhuma Mas também tá acordado Vou filmar meu dia de trabalho Tem que acordar o babá Que ainda não acordou Babaca Acorda, mano Todo dia a mesma coisa Acorda o tarão E vamos lá Escovar o dente Já botei praticamente toda a roupa Eu não queria acordar bosta nenhuma também Mas tem que acordar Vamos lá Já já filmo mais Beijo